Música É na Barra do Jucu, em Vila Velha, mais precisamente na Praia de Coral do Meio, que todas essas crianças se reúnem durante a semana para mudar de vida. É o projeto União de Bodybird, que com pouco mais de um mês de funcionamento, já tem mudado a rotina da população da região. Calma, por que você começou aqui na escolinha de bodybird? Porque eu nunca tinha vindo, aí eu gostei de vir para cá, aí minha mãe deixou e eu vim para cá. Como é que foi essa chegada sua até aqui? O Diego foi te buscar na escola? Como é que foi? Não, ele foi só entregar o bilhete para as pessoas para fazer o bodyboard. Só que no dia que eu não fui, aí eu tive que pegar com o meu amigo o bilhete, aí minha mãe falou que eu não ia fazer, só que depois ela decidiu que eu ia fazer. É minha irmã. O projeto, que atende cerca de 30 crianças de 9 a 18 anos, começou a partir de um sonho de seu idealizador, Diego Estevam, atleta profissional de bodyboard. Diego sonhou em ver o esporte transformar a vida das crianças de seu bairro, assim como transformou a sua. A gente já trabalhava com crianças, já era instrutor de uma outra escolinha, a Escola Gordinho. E hoje a gente tem a Escola União, que está acrescentando mais sonhos, que foram os sonhos nossos realizados, meu, da Marilene, do Lucas Rodrigues também. E junto com nossos sonhos, veio a parceria do Instituto Viva a Vida, junto com a COLE. Está dando todo o suporte para essas crianças, está podendo usufruir das suas pranchas, do seu pé de pato. Então é um momento de alegria que a escolinha tem nesses dias, que são na segunda e na quarta-feira. Elas têm que estar devidamente matriculadas a uma escola, que seja da localidade, da região 5, que é o Ulisses Guimarães. E tem que estar com as notas boas na escola, com certeza, porque é a escola que vai dar um up-ground na sua carreira aqui no esporte. É onde ele vai conseguir ter cálculos, para calcular onde vai dar uma manobra, um L-Rolo ou um 360. Então tem que ter o ensino na escola também. A gente cobra bastante o ensino e o resto a gente vai agregando aqui, a gente vai aproximando deles o esporte, de forma que consiga colocar na cabeça deles que o estudo tem a ver, sim, realmente com o esporte. E é nesse paraíso que essas crianças aprendem a enfrentar os desafios na vida e no esporte. Aqui nessa escolinha é o momento que eles conseguem abrir a mentalidade deles para ver o que o esporte traz para nossas vidas, muda realmente as nossas vidas. Eu acredito nisso, que minha vida foi transformada através do esporte. Hoje tem várias crianças, como vocês podem ver, a gente trabalha com 30 alunos, mas a nossa faixa etária de idade é de 9 a 18 anos. Com esse projeto na vida deles, e eles não pagam nada para estar participando, já tem seu equipamento, já tomam um café da manhã para a gente fortalecer antes de treinar. Então é o momento que eles conseguem sugar todas as coisas boas que o projeto traz para eles, passar adiante esses ensinamentos que a gente passa aqui para eles, para eles estarem levando dentro da sua casa, para seus amigos, para os familiares próximos ao redor. De repente na cabeça deles, está assim, ah, eu vou ser campeão, eu vou ganhar o campeonato, eu vou vencer tudo. Mas nem todos aqui vão conseguir ser campeão no bodyboard, mas sim em suas próprias vidas. E o sonho de Diego não demorou para ser realizado. Com pouco mais de um mês de vida, o projeto já fez significativas mudanças nos alunos. E quem faz essa comprovação são os pais das crianças. Tem muita mudança, né? Graças a Deus, né? Depois dessa escola, a melhor coisa que aconteceu na vida é do meu filho, né? Ele está 100% melhor dentro de casa, agora é o estudo, né? Estava mal criado, agressivo, assim, nós falava. Depois que ele começou a participar, já melhorou bastante. Já é outra pessoa, acorda cedo, é mais tecioso com as coisas dele, mais cuidadoso, antes não era. Muito bom, isso aí tudo de bom. Mas antes tivesse mais patrocínio para as crianças aqui desse bairro, dessa região, né? Seria ótimo se alguém juntasse eles, né? O nosso aprendizado com eles são bem maior, porque é a hora que você passa o que você não sabe, às vezes, para eles. E eles acabam fazendo da maneira certa, que a gente acaba sugando essas maneiras deles fazerem o correto, e acaba sendo fundamental para o nosso treinamento e o nosso esporte também. Então acaba um aprendendo com o outro, eu ensinando o que às vezes eu não sei, e eles ensinando o que a gente quer aprender. E acompanhando um dia de aulas na União de Bodyboard, podemos ter a certeza que esse é um projeto que salva vidas. Música Música Música